O antes e o depois do Ronald, sabe quem é o Ronald? Ronald Filho. Filho, filho do Ronaldo Fenômeno. Ele disse adeus pra vida sedentária, perdeu 20 quilos. Olha ele aqui, gente, você é uma tom velha. Mas é cuspido. Mas tom velha, eu lembro desse menino, esse menino quando nasceu. Bebezinho? Ele tá com 23, se eu não me engano, daqui a pouquinho eu vou confirmar aqui. Mas, Nick, ele é igualzinho o pai, não é? São bem parecidos. Muito parecido o rosto, mas parece que os passos do pai ele não vai seguir, viu, gente? Nem no futebol e nem na alimentação também. O Ronald, Nick, aí, ó, tá com 23 anos mesmo, compartilhou aí com os seguidores essa mudança do corpo, né, através de um vídeo nas redes sociais. Ele falou que perdeu esse peso todo em um ano com exercício e também dieta. Bora ver o vídeo. Tá focado o rapaz e não tem jeito. Não, ó, o shape massa, forte já. Muito bem. Quem sabe ele não inspira o pai, né? Devia levar o pai também, carregar aí pra fazer a atividade, que o Ronaldo já tá sedentário há um tempo, né? Eu acho que o fenômeno não tem mais jeito, não, Nick. Ele até passou uma época ali por um processo de emagrecimento, mas depois... Ah, mas eu acho assim também, né? Foi jogador, teve que ser... Muito, muito, né? É, ralou demais a vida toda. Muito regrada a vida toda. Aí depois chega um tempo e fala assim, não, agora é o que eu quero mesmo, vou comer, porque a boca foi feita pra comer. Olhando por esse ponto de vista, Nath, você tem razão. Eu tô obrigada a concordar com você. Você nunca passa frio, né, Nath? Então sai sempre coberta de razão. Olha só que maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.